Bom dia! Olá, bom dia! Tia Eli está esperando que a gente inicie a nossa aula. Bom dia! Bom dia! Olha, já tem criança entrando na aula da Tia Eli, que bom! Bom dia, meus amores! Bom dia! Tudo bem com você, meu príncipe Davi Lucas? Bom dia! Isso, arrumou a câmera, estava assim, ó, deitado. Cabeça para baixo! Isso, cabeça para baixo! Olha aqui! E aí, você está joia? Hein, Davi Lucas? Eu estou aqui na casa do meu avô. Ah, você está na casa do seu avô! Que legal! Ô, Davi Lucas, como que chama aquela música que você cantou com a Tia? É a música da Fazendinha? Você sabe a música da Fazendinha? Pai de Bom Dia? Bom dia! Bom dia! O sol já vai nascer no meu avô. Bom dia! Bom dia! Corta ela para a Tia! Bom dia! Levanta! Bom dia, Manuela! Bom dia, Tia! E aí, você está joia, joia, joia? Estou! Tia perguntar, ó, é hoje, nós, a Tia, ele... Oi, bom dia! Bom dia! É a Sofia Laura! Escuta, ó! Ó, escuta, ó, Tia, Isabela! Oi, Tia, Isabela! Oi, Tia, o cavaleinho já flora a cama! Ó, escuta a música! Pulou da cama! Escuta a música, Davi e Lucas, ó! E o porquinho já caiu na lama! Uhul! Dançando, ó! Balança a cabeça! Vamos! Uhul! Balança na cabeça! Vamos movimentar o corpo agora, o seu ombro, ó! Não! Balança a cabeça! Isabela! Balança! A vaquinha, ó! E a dona galinha, ó! Cacacacó, vamos! Dança! Pocotó, 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 Pocotó! Dançando, ó! Balançando o corpo! Vamos lá! Bem animado! Vamos, Isabela! Vamos zoar na história! Vamos, Sofia, lá! Uhul! E, ó! Mãozinha! As mãos! Vou fazer assim, pra tia Elie, ó! Bom! Ih! Ó, bem animado! Agora, ó! Só assim, ó! Agora, bom dia! Ó! Bom dia! Fala aí, bom dia, pra tia Elie! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Sou Ana Vitória! Bom dia! Agora, bom dia, Davi Lucas! Bom dia! Bom dia! Isso! Que alegria! Agora é a Sofia Laura! Bom dia! Fala o que, pra tia Elie? Hein, princesa? Bom dia! Agora é a Manuela! Bom dia! Bom dia! Agora, Isabela! Bom dia! Bom dia! Isso, princesa! Está linda com esse cabelo! Está muito charmosa! Agora é a Ana Vitória! Bom dia! Fala, bom dia! Mãe! Você já foi, mas eu quero ouvir de novo a sua voz! Fala pra tia tia! Mais outra vez! Bom dia, princesinha mais linda! Olha, a tia Elie, repete um favor para todas as mamães, ó! Quem não buscou lá na escola esses livros, ó! Livro de historinha, pra ir lá buscar, porque semana que vem, amanhã a tia Elie irá começar a usar esse livro aqui, só contando a história. Aí, na outra semana, nós iremos fazer outras coisas legais desse livro, tá? Pede aí pra mamãe assim, mamãe, a tia Elie está pedindo pra ir buscar esses livros lá na escola, porque nós iremos trabalhar as histórias, ok? Não esqueçam, tá? E na outra semana, dia 31, passando essa semana que vem, na outra, a tia vai querer os livros para poder corrigir, mas a tia vai escrever aí no plano de aula. Quais são, tá bom? Para o papai ou a mamãe levar lá na escola, porque a tia tem que corrigir pra ver como vocês estão fazendo as atividades, ok? E também, deixa eu dizer uma coisa, quem está juntando os rolinhos de papel higiênico? Preciso de 10, 10 aqui rolinhos, 10 rolinhos de papel higiênico, tá? Hoje? Hoje não, é para juntar até pra semana que vem, tá bom? Mas só que já junta esses rolinhos de papel higiênico pra tia fazer um joguinho com vocês, tá bom? Oi, Yohane, bom dia! Tudo bem com você, Yohane? Bom dia, princesa! Juntar os rolinhos de papel higiênico, preciso de 10, tá? Não esqueça! E quem tem copinho em casa, aí descartável? Quem tem? Se não tiver, não tem nada. Pode juntar copinho de iogurte pra tia. E eu tenho. Iogurte pra tia. Ou é pra gente trabalhar quantidades, porque nós iremos colocar grãozinhos de feijão. Ou aí outra coisa, não precisa ser grãozinho de feijão. Então, nós iremos, a tia, ele irá falar qual número que será cada um desses copinhos pra gente escrever, né? Ele vai escrever em um papel e vai colocar lá, sabe? A mamãe vai te ajudar a passar uma fita, né? Pra poder prender esse numeral no copinho. Pra gente trabalhar quantidades. Mas não é pra hoje, amanhã, não. Já é pra outra semana. Então, é bom já ir juntando, tá bom? Olha só. Eita, mas meus cachorros estão lá fora brigando. Pode parar. Eles estão lá fora, sabe? Brigando. Tem cabimento, Johanny? A tia, a tia, ele tem que dar aula. Eles estão lá brigando. Mas tá precisando de ficar na cadeirinha do pensamento, não é mesmo? Oi, a mamãe ficou triste. O papai não veio logo. A mamãe ficou triste? A mamãe não veio logo. Ah, é mesmo, amor, tá? Mas, ô, 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 Johanny, e aí? Está tudo bem? Oi, Johanny. Oi, Aitu. Bom dia, Aitu. Tudo bem com você? Está tudo jovem? Sim? Olha só. Agora, a tia Eli vai... Arthur, olha aqui. Pede que não vai aparecer um... Uma coisa. Ela tá pedindo uma coisa. Uma coisa. Do jeito que tá assim. Arthur, desliga o seu microfone, por favor. Olha só. Vocês vão pedir pra mamãe recortar várias fichinhas desse jeito aqui, ó. Muitas. Para amanhã. Que nós iremos fazer uma brincadeira, tá? Esse formato aqui, ó. Fala assim, mamãe, a tia Eli está pedindo... Tia, qual que é a folha? É qualquer folha, qualquer folha em branco, tá? Mas é para amanhã. Fala pra mamãe recortar para vocês desse assim, ó. Nesse tamanho. Ou se não, pode ser também desse tamanho, ó. Não precisa ser grande, não. Tá bom? Várias fichinhas dessas para amanhã. Pode recortar umas 15. Umas 15. Assim, mais ou menos umas 12. Mas se quiser fazer 15, melhor ainda, tá bom? Ok? Não esqueçam. Tá? Para amanhã pra gente fazer uma brincadeira aqui na aula com a tia Eli. Agora a tia Eli irá iniciar... Ok, mamãe? Jóia? E aí? Vocês irão fazer para amanhã? Então, beleza. Obrigada. Agora a tia Eli vai iniciar a aula dela fazendo o quê? A chamadinha. Vou fazer a chamadinha das crianças da tia Eli. Deixa eu ver quem está presente na aula. Heitor. E o Rani? Presente. Isso, princesa. Isabela? Presente. Isso, meu amor. Agora deixa... Ixi, é só a Yohani. Ah, e o Arthur? 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 O que é que você fala, Arthur? Arthur, fala presente. Senão a tia não vai colocar presente. Agora é as crianças da tia Juliana. Alice, não. Ana Vitória. Presente. Presente. É Carlos Daniel. Carlos Daniel. Não tem. Não está. Está, né? Deixa a tia ver. João Miguel. O José Fernando. Lucas Alves. Está, não? Não está. Nem o Lucas Alves e nem o Lucas Lopes. Luiz Augusto também, não? Agora, Manuela. Presente. Matheus. Deixa eu falar, né? Matheus. Ah, Pedro. Pedro Coelho. Ele sendo eu. Sofia Laura. Desenho. Isso, agora. Deixa eu pedir um favor. Desliga o microfone. Arthur. Aqui, o Davi Lucas. Eu falei, não? Oi, então. Aqui, é porque a tia... Aqui, amor. Davi Lucas é presente. A tia pôs. Fala aí de novo. Vamos, amor. Aí, Davi Lucas. Presente. Isso, meu lindo. É porque a tia viu o seu rostinho, aí eu coloquei presença, senão a tia lhe esquece. Tá bom? Tudo bem? Assim, vai simpatia. Então, dá aquele sorriso lindo. Eu quero ver aquele sorriso seu lindo. Aí, agora gostei. E eu, a tia... A titia não falou também o meu nome. É ele só. Presente. Presente. Tá vendo? Tá vendo? Você esqueceu do meu nome. Ó, gente. Né, Davi Lucas? Esqueceu do nome da tia lhe. Tá, meu amor? Mas a titia pôs presente pra você, tá bom? A titia não pôs falta, não. Olha só. Deixa a tia lhe dizer uma coisa. Todo mundo, ó, lembra o que a mamãe desse livro aqui pra tia lhe? Ó, agora vamos revisar a letrinha da lua. Como que chama a letrinha da lua? A letrinha do lar? Isso. É isso. Como que chama, Davi? Fala pra tia, Davi. Fala aí, meu lindo. E sorriso mais belo. Fala L. 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 Isso. Então vamos falar com a titia. Isso, Davi Lucas. Vamos, ô Sofia? Oi, tia. Oi, meu amor. L. É porque eu tenho uma amiga que chama L. Ah, é porque... É, fala assim, ó. É, lê. Mas começa com L, né? É, lê. Isso. Olha só. Esse aqui é o L, ma... Iuso. O nome da Laura. Laura, Laura, Letícia, Luana. E esse aqui é o... Ah, Lucas. Ó, Lucas. Olha aqui o seu L, do seu nome. Ó, aqui começa Lucas. Não esqueci. Não. A titia, deixa eu ver se você lembrava, ó. Aqui o L minúsculo, ó. Começa daqui, ó. A da perninha subiu, ó. E ele é comprido, ó. Deu a voltinha, desceu e puxou a perninha. Esse é o L da lua. O L da laranja. Quem sabe falar aí pra tia Eli, ó? L da lá? É. Laranja. E L do que mais? É, Linha. Linda. 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 Isso mesmo. Isso, linda. E você, Ana Vitória, você sabe uma palavrinha que começa com L? Você sabe? Limão. Limão. E você, Manuela? Uma palavrinha que começa com L. Limão. Fala. Lima. 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 Isso mesmo. Você, Davi Lucas. Uma palavrinha. Laura. Você, Isabela. Limão. É, Isabela. Você, Yohane. Fala uma palavrinha que começa com L. Mamãe, vem cá. Ai. Eu sei. Leão. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você, Arthur. Fala aí uma palavrinha que começa com L. Leréia. Leréia. Eita, mamãe sapeca. Você, Arthur. Fala aí uma palavrinha que começa com L. Vamos? Vamos pensar aí um pouquinho. Leréia. Leréia. Quem ainda não falou? Levanta aí o dedinho. Leréia. Leréia. Então, fala você, Sofia Laura. Uma palavrinha com L. L. Oi? Lápis. 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 Isso, Lápis. Olha só aqui, ó. Olha o senhor rei Lápis. Hum, olha só ele. Lápis começa com qual letrinha que vocês falaram agora? L. Eita, mas a boquinha hoje está com a danadinha da preguicinha. Não quer falar o nome dessa letrinha. Como que ela chama? Eu sei o nome dela. L. Então, vamos falar com a Titi, ó. L maiúsculo. L menos. L menos. Ok? Lembra, uma coisa. L maiúsculo, L minúsculo. Isso, princesa. Deixa a Titi dizer uma coisa. Sempre quando tiver na sua tarefinha esse L maiúsculo aqui, que nós iremos encontrar na revista e no jornal, que chamamos de letrinha de bastão, porque ela é grande, ó. São as letras maiúsculas, tá? Que encontramos na revista e no jornal. Se pedir para passar para a letrinha cursiva, é esse outro L aqui, ó. Esse L maiúsculo, tá bom? E esse aqui está com roupinha de sair. Esse também, mas você vai passar para a tarefinha esse aqui com roupinha de sair. Se tiver esse aqui, ó, com roupinha de ficar em casa e pedir para você passar para a letrinha cursiva, você vai ter que passar esse aqui, ó. Roupinha de ficar em casa. Que essas duas são as minúsculas. Ó, minúscula, minúscula, maiúscula, malúscula. Ok? Tudo bem? Legal. Começa com L, ó. Legal. Agora, Tia Eli, quer fazer um desafio com vocês. Procura aí na sua casa, mas não precisa correr. O que tem que começa com a letrinha L. L. Procura algo na sua casa que tem que começa com a letrinha L, ó. Vou tomar meada. Hoje a Tia Eli não esqueceu. Laranja. Então, fala aí, Davi Lucas, qual que é essa fruta? Fala aí, meu amor. Laranja. Laranja. Laranja começa com qual letrinha? Calma aí, Tia. Calma, Sofia Laura. A Tia vai perguntar de um por um, tá, minha princesa? Oi. Ah, agora é a Ana. É Ana Vitória. O que é que você... Filma, Ana. Isso, agora é a Sofia Laura. Calma. Coloca um por um. Lápis. Agora é... Deixa eu ver. O Davi Lucas já foi, né, Davi? Não deixa a Titi esquecer, não. Por favor, me ajuda. Agora é a Iohane. Fala aí, Iohane. Fala. Qual que você achou que começa com a letrinha L? Oi, Heitor. Bom dia, meu amor. Então... Fala. Lava louças. Lava louças. Isso. Lava louças. Lava começa com L. Vai você, Arthur. Então, fala o seu. Lava louças, né? Lava começa com L. E louças também. E o que mais que você achou, Arthur? Mostra pra tia. Fala. Laranja. Laranja. Lava, sei, limão. Isso, parabéns. Agora, quem faltou? A Isabela. Isabela, você. O que é que você achou aí na sua casa? Que começa com L. Lensão. 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 Parabéns. Davi Lucas já foi, não? Já, Davi? Já foi. Quem ainda não foi? Ah, é o... É o Heitor, que entrou agora. Heitor. Livro começa com L. Livro começa com L, ó. Livro. Olha aqui. Parabéns, Arthur. Heitor. Agora é... Agora é... A Manuela foi? A Manuela. Fala aí, Manuela, o seu. O seu. E também lápis. Uma laranja e um lápis. Ah, parabéns. Agora é o Heitor. Pega algo que começa com a letrinha L, Heitor. Algo que começa com a letrinha L. Limão. Limão. Aqui tem aí na sua casa? Tem limão? O que é que tem aí na sua casa que começa com a letrinha L? Pega aí pra você mostrar para os coleguinhas. Laranja. 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 Isso. E você também estava com o lápis. Ai, ó. Lápis também começa com L. Lápis. 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 E o Heitor. E o Heitor. Show de bola. Show de bola, Heitor. É lâmpada. Isso mesmo. Luz. Luz. Não é? Agora... Oi, meu amor. Davi Lucas, e você tem mais coisas? Eu posso beber água? Pode, amor. Hein, Davi Lucas? Você tem mais coisas aí que começa com a letrinha L? Ah, e se você tiver mais coisas e quiser mostrar para a Titi, estou aqui vendo. Fala para a Titi, você tem mais coisas? Limão. Hã? Ah, agora eu posso passar para a guãs da Titi e passar para as atividades? Vamos ler a família... A família Lápis, Davi Lucas. Isso. Vamos ler, Catia, ali. A família... De qual letrinha agora? Fala o nome dela para a gente saber. Qual que letra é essa, Lito? Vamos participar da aula. Vamos, meu amor. Fala L. Vamos. L. L. Isso. Então, vamos ler a família do L. Lê para a Titi, vamos. Lê para mim, vamos. Lá. Lá. Lé. Lá, mamãe. Lí. Ló. Ló. Deixa a Titi falar, ó. A boquinha agora vai trabalhar um pouquinho. Todas as boquinhas. É para ler para a Tia ali. Vamos, Manuela? Vamos, Arthur? Vamos. Letrinha cursiva. Vamos. Lá. Lá. Lé. Lí. 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 Ló. Lú. Lú. Agora, agora. Vamos aqui. Esse lado aqui, ó. Nessa parte. Lá. Lé. Lí. Lí. Ló. Ló. Lú. Lú. passiva. Vamos. Manuela, vamos ler, Manuela. Vamos, Heitor, ler aqui. E depois? Vai passear. Vai passear e não volta. Eu passei no banheiro. Pode, Manuela. Você tem que ficar mais quieta prestando atenção na aula, princesa. Mas pode ir, a titia deixa. Não tem nada, não. Vai lá, bem rapidinho. Você e o Arthur tem que sentar e prestar atenção na aula, tá bom? Senão a tia ele vai ficar muito triste. Vamos ficar sentadinha aí. Pega esse livro rosa aí com a titia, ó. Pega aí com a titia. Olha lá o livro, ó. Vamos. Todo mundo agora irá desligar o microfone. Todo mundo irá desligar o microfone, por favor. Desligar aí. É, titia. Esse aqui, ó. Olha só. Você vai pegar uma folha que esteja em, assim, ó, que não esteja escrito nada. Pede para a mamãe pegar uma régua, igual a titia irá fazer aqui, ó. A tia ele irá fazer aqui pra mamãe fazer aí. Irá passar uma... Olha aqui. Um risco, vai. Pede pra mamãe passar. Ó, assim, ó. Isabela, Arthur, você está em cima da onde aí, Arthur? Meu filho, você cai e machuca. Misericórdia. Aí, aqui, na outra... Aí, a mamãe vai escrever. A titia irá escrever aqui pra mamãe te ajudar, ó. Letra. O mais. Tá de demais. L. Olha só. A titia, ele está fazendo aqui pra mamãe te acompanhar, ó. A mamãe passou esse risco... Oi, mamãe, do Davi Lucas. Ah, do Davi Lucas, ele tem... Que a Juliana já escreveu. Pode ser aqui mesmo? Pode. Ah, olha só. Quem tiver, já pode fazer... Pode fazer aí onde está escrito, tá bom? Letra L. É porque a tia Eli... Teve uns que não levaram ainda, sabe? É o caderno pra mim. Aí, a tia Eli não passou, tá? Pede aí. As crianças da tia... Aí, Eli. Teste pra você passar um risco assim e você escrever, ó. Letra L. Igual está aqui, ó. Pede aí. Pede a mamãe pra te auxiliar um pouquinho. Vamos. Letra L. Arthur, vamos fazer, Arthur. Vamos fazer, Arthur. Arthur, você vai machucar, Arthur. Não fica subindo aí nas coisas, não, meu amor. Aí faz dodói e vai ter que ir no hospital tomar injeção. Tá bom? Passou esse risco? Escreve, ó. Letra L. Igual está aqui, mamãe. Bavi Lucas, a tia tia acha que o seu já está... Eu não sei se a tia Juliana já passou no seu. Se o seu já estiver escrito letra L, não precisa escrever de novo, não. Aí, o que você irá fazer pra tia? Você irá desenhar uma lua, ó. Você irá desenhar uma lua. Se o de vocês, a tia Juliana já escreveu, aí você só vai desenhar uma lua. Lua começa com qual letrinha? Fala pra tia Eli. Eu ensinei. L. Isso. Depois que você desenhar a lua, a mamãe irá passar outro risquinho pra você fazer o L minúsculo e o L maiúsculo. A tia Eli irá fazer aqui pra vocês fazerem aí, tá? Ok? Tudo bem. Amor, olha só. A tia Eli passou duas linhas. Uma aqui perto da lua e outra aqui embaixo. Tá? Essa aqui em cima, você irá fazer o L minúsculo e o L maiúsculo. A tia irá fazer aqui pra mostrar. Você irá fazer o L minúsculo e o L maiúsculo. Assim, ó. Olha que legal. Desenhou a lua. Olha a tia Eli mostrando aqui com a caneta. Aí você faz o L minúsculo e o L maiúsculo. Em cima da linha. Olha o espaço. Eu já fiz lua. Fez? Aí depois, olha só. Bem organizado. Pra vocês ganharem nota 10. Igual vocês fazem na sala que eu tinha ali. Aqui. E o Rani e Isabela? Oi, tia. Como que escreve L? Aqui. O L aqui, ó. Olha aqui. O L minúsculo. A partir de cima. A partir de cima. Aqui. É só escrever assim, ó. Mostra aí. Mostra aí pra mamãe escrever pra você, ó. Olha aqui. Lê aqui na L. O L, o E, o T, o R e o A. Aqui, ó. Agora o L maiúsculo. Mas só que o seu já está. Eu acho que o seu já está aí, ô Sofia Laura. Eu acho que a tia Juliana já passou o seu. Aí você não precisa escrever aqui em cima, não. Se o seu já estiver escrito, não precisa, não. Mostra aí pra mamãe. É, mostra aí pra mamãe se está escrito alguma coisa. Mamãe, está escrito? Não, não está, não. Está só trabalhando a letra. É na letra, com a letrinha L, né? Isso, é aí mesmo. É aí. Mas não está escrito trabalhando a letrinha L só. Não tem desenho, não tem lá. Ah, então, mamãe, você irá fazer assim. Aqui, ó. O que ela vai desenhar agora, então? Uma lua. Desenha aí. A lua. Aí, mamãe, passa pra ela aí, por favor, um risquinho assim, ó. Aí ela vai fazer o L minúsculo e o L maiúsculo. Igual está aqui, a tia L está mostrando. Olha só. Desenha a lua. Aí você passa aí, por favor, um risco. Ela irá fazer o L minúsculo e o L maiúsculo. Ok? Ó, a tia L e a gorinha vai entrar na outra aula, viu? A gorinha cai de novo. Aí depois passa, né? Cai e a tia L volta de novo. Está na aula, ok? Na segunda aula eu não consigo entrar. Eu não sei o que é que eu faço. Você não está conseguindo entrar, não? Não tem aquela senha? A senha que a gente... Ontem eu tentei, tentei. Não consegui entrar na segunda aula. Você não conseguiu? Então, tenta entrar de novo, sabe? Está aí na mesma. Tenta entrar de novo, na mesma. Aí qualquer coisa se não der... É de um link da escola que eles passam, que aí entra direitinho. É, tia L e não está conectando mesmo pelo aplicativo da escola. É pelo aplicativo da escola, porque a escola não é assim. Ah, então, olha, faz assim. Eu entro no Zoom e coloco o código. Ah, entendi. É que está escrevendo a aula tudinho, tudo junto no link. Aí não dá certo. Aí para dar certo tem que pedir o link para a escola. Aí dá certo pelo que eles estão... Ah, entendi. Não, então faça assim para a tia L e, ó. Então, todas as mamães depois... Aí liga lá na escola e fala com a tia Bárbara, tá? Porque a tia Bárbara é, ó, craque nisso aí, tá? Para poder ajudar a gente, tá bom? A tia Bárbara, sabe as outras que estão lá também. Aí vocês falam com a tia Bárbara, é bom falar com ela. Ou se não, com a tia... Assim, com qualquer pessoa que está lá no momento, aí pode te auxiliar. Tá? Porque aqui tem crianças que estão aí entrando e está dando certo, né? Aí por isso que a tia Eli até não coisa assim... Porque quando a gente vai marcar essas aulas, nossa, então tem um link... Então, sabe, aparece letras. Então, para não ficar muito difícil, porque aparece letras e também sabe números. Então, a tia Eli só colocou números para ficar mais fácil, entendeu? Aí se agora está assim difícil, porque não está dando para entrar na outra aula, aí fala com a tia Bárbara lá, por favor, que aí ela ensina vocês bem direitinho, tá bom? Aí ela vai auxiliar vocês. Ok, mamães? Oi, meu amor. Olha aqui, desenhou a lua, aí você faz o L minúsculo e o L maiúsculo. Você fez, Isabela? Mostra aí para a mamãe. Arthur, aí a mamãe irá pegar a caneta e a régua e fazer outro risco. Tia, terminei! Terminou, meu príncipe? Agora você irá escrever lua. Olha como que escreve lua. Eu já escrevi! O L e o U. Faz aí. Lua e o A. Lua. Que lindo, amor! Pode escrever lua desses dois. Isso mesmo! Gostei! Com L minúsculo e com L maiúsculo. Legal! Agora que cor que você irá pintar a lua? Você pode pintar a lua a cor que você achar que é para você, a lua. Tem que pintar a lua, tá? Agora eu vou pintar a lua de amarelo. Pronto! Lua! Agora eu vou pintar. E aí? Amarelo. Lua! Oi, tia! Oi, amor, fala. Quer pintar de amarelo? Pode, amor! Pode pintar! A lua, você vai dar o colorido para a sua lua, tá bom? A tia, a tia Eli, quando vai pintar, eu pinto de amarelo. Arthur, e aí, Arthur, você fez a atividade do E? Tia, terminei! Ó, pinta com capricho, não pode sair para fora do desenho, é dentro do desenho, o espaço, certinho. Só dentro, ó. Isso, não pode sair para fora. Isso, amor! Vou pintar com o olho. Agora, se você quiser desenhar outra coisa que começa com L, pode. Por exemplo, lata, lápis, limão. Limão. Olha só, você pode escolher... Olha só, todos irão desligar o microfone para a tia Eli, por favor, a tia Eli não está conseguindo ligar todos juntos. Obrigada. Isso mesmo. Vamos desligar todos desligando o microfone. E por favor, olha a elegância. Olha, aí se você desenhar... Hum, deixa eu ver outra coisa que eu quero desenhar. A tia Eli quer desenhar um lápis. Aí a tia tia vai desenhar um lápis e vai escrever lápis. Eu, a tia Eli não é bem assim, desce para desenhar um lápis não, mas não vai ficar feio meu lápis não. Aí a tia tia pede para a mamãe fazer o quê? Um risco, né? Um traço assim, grande. Você irá escrever lápis. Olha aqui, a tia irá escrever aqui, ó. Lápis começa com a letrinha L. Lápis. Olha como que escreve lápis, ó. O L, o A, o P. Esse aqui é o P do papai, o I e o S. Aí aqui do lado, você faz qual letrinha? L. L. Aí você vai... A mamãe vai passar o traço assim para ficar organizada a sua tarefinha e você ganhar nota 10. Aí você irá fazer o L. L e o L maiúsculo, o que você fez aqui, ó. Tá? Legal. Eu vou desenhar só duas coisas. E vocês? Oi, João Miguel! Bom dia! João Miguel, que bom que você apareceu na aula da tia Eli. Bom dia, João Miguel! Bom dia! Oi, mamãe do João Miguel! O link não está funcionando. Tudo. A gente não está conseguindo entrar o link da escola. Você já ligou lá, na escola? Porque lá, sabe, ela passa para vocês o acesso e aí fica bem mais fácil. Tenta ligar a escola e falar. Ela mandou para mim pelo WhatsApp, agora que eu não estava conseguindo nem o WhatsApp, agora que eu consegui. Oi! Olha, depois eu vou terminar essa aula e eu vou ligar lá para me ver com a tia Barba o que está acontecendo, porque todas as aulas que a tia marcou deu tudo certinho, mas é assim mesmo, acontece, né? Aí quando não é assim, gente, vocês podem ligar lá para a tia Barba, tá? Aí ela ajuda vocês. Quem terminou de desenhar o lápis, pinta o lápis. Agora, se você desenhou limão, então tem que escrever limão. A mamãe vai te auxiliar aí. Ó, limão. Como que nós iremos fazer o limão? A tia Elissa, vou fazer o assim. Tem risco para você. Deixa eu ver de novo para mim, ver como é que faz aqui. Aqui, ó. Aqui, letra L. Vê se está escrito aí no caderno do João Miguel. Esse aqui, ó. Estou prendendo. Vê se ele está com esse livro. Eu estou com esse livro. Quero ver como que é para fazer. Então, vê se está escrito lá nele. Se está escrito assim, ó. Letra L. Ou trabalhando a letra L. Levanta só um pouquinho, por favor. Está na frente do João Miguel, Ana Beatriz. Cadê a Ana? Levanta o livro para mim ver. Assim? Ah, tá. Aí você pode ir aqui, ó. Aí ele vai desenhar a lua e fazer o L minúsculo e maiúsculo. Aí ele irá escrever lua. O ar, mãe? Não estuda, não. O quê, meu filho? Onde está a lua? A titi, ele desenhou aqui, ó. Estudei, meu filho. Estudei, meu irmão fazendo igual a ela. É limão. Aí eu vou escrever limão aqui, ó. Fazer um desenho. E fazer... Entendeu? Aí a letra. E começa a escrever o quão. Com a letra L. Agora, a tia Eli vai fazer agora aqui o L do limão. O L minúsculo e o L maiúsculo. Um lápis, não sei, já desenhei várias vezes. Tá bom? A tia Eli vai escrever aqui agora. É igual, ó. Vai desenhar... Então, eu veni tiem... Tem a vinta. Tem a vinta.